Os jogadores do Goiás foram surpreendidos com a festa montada pelo torcedor esmeraldino. Recepção calorosa na chegada da equipe no estádio da Serrinha. Energia mais do que positiva para incentivar o time num jogo importante que pode significar a permanência no G4 da Segundona. Pra vencer, vencer, guerreiro! Pra te ver, sou sempre o primeiro! Na briga pra voltar à elite do Campeonato Brasileiro, o Goiás tem pela frente um adversário difícil, que também está na disputa pelo acesso. E ao contrário da equipe esmeraldina, que não vence há cinco jogos, o CSA de Alagoas não perde há seis partidas. Mas nesse confronto direto, o time goiano jogando em casa tem a vantagem, ainda mais com o apoio que vem lá da arquibancada. E é com essa energia que o Goiás começa o jogo partindo para o ataque, com esse chute fraco de Nicolas. Mas logo, Aleph Manga, com a bola nos pés, tenta cruzado. O mesmo Nicolas faz o corta-luz para a chegada de Luan Dias, chutar forte, abrindo o placar no comecinho da partida. O jogo fica mais movimentado, com o CSA no ataque, buscando o empate. O Goiás passa a ser pressionado, com lances perigosos dentro da área. Nesse, Castilho tenta encarar a defesa, mas Tadeu está atento. O time esmeraldino passa a ser ameaçado várias vezes. Até que consegue equilibrar novamente o jogo, chegando com perigo na pequena área, encarando a defesa do CSA bem posicionada. O Goiás passa a desequilibrar, atacando mais pelo lado, com Aleph Manga. E já nos acréscimos do primeiro tempo, continua para cima, até conseguir o escanteio. Na cobrança de Elvis, Davi Duarte sobe mais alto e cabeceia com firmeza para ampliar o placar. O jogo recomeça com as duas equipes indo para cima. Renato Cajá na cobrança de falta, que Tadeu coloca para fora. E na bomba de Aleph Manga, obrigando a defesa de Lucas. Até que nessa cobrança de lateral, a bola sobra para Elvis, que de longe vê Hugo livre na esquerda. O meio campo pega de primeira e faz o terceiro do Goiás. Aproveitando a vantagem, o time esmeraldino continua assustando. Aleph Manga até que insiste em cima da defesa, mas o chute sai fraco. E nessa desatenção do time esmeraldino, Renato Cajá chuta forte da entrada da área. A bola sobra para Dela Torre ajeitar e diminuir. 3 a 1. Novamente, Dela Torre chega de surpresa e assusta. A partir daí, o Goiás administra a partida. Se fecha na defesa, marca a saída de bola e garante a vitória folgada em cima dos alagoanos. E tudo isso aconteceu com a energia positiva do torcedor, que empurrou o time antes, durante e depois do apito final. O PSG é querer, a tristeza, o PSG é o primeiro!